Hoje vou dar uma dica interessantíssima sobre uma das coisas que o brasileiro prefere, o alho. É muito difícil espremer o alho, então pode ter esses espremedores, mas depois o que acontece? Os buraquinhos sempre vão entupir, tem que limpar, tudo fede, né? Hoje vai aprender uma coisa super simples e super prática e que não vai feder a sua casa. Espremer o alho. Vamos precisar somente de um papel manteiga, que eu vou dobrar nas bordas e criar um pequeno envelope. Depois vou pegar o alho, nesse caso eu tenho um maravilhoso alho fresco. Vou tirar a casca, então olha como é que sai, quando o alho está fresco, sai maravilhosamente. E vou quebrar no meio para tirar a alma se precisar. E vou colocar no nosso envelope. Vou fazer isso com todo o alho que eu vou precisar. Uma vez feito isso, é muito simples. É só fechar o envelope em cima. Agora que a gente colocou o alho no envelope, vou amassar com um socador de carne. No caso você não tiver um socador, pode usar tranquilamente uma panelinha ou o fundo de uma garafa. Agora é só abrir o nosso envelope e usar o alho para fazer o nosso arroz ou todas as nossas preparações. A gente não sujou nada. Aproveite que já amassou o alho para criar uma receita Samba Cooking e postar no Instagram. Hashtag Samba Cooking. Tchau, apresta! Tchau, apresta! Tchau, apresta!